Qual é o animal considerado o rei da selva? O viado! O viado é animal desde quando? Claro, mano! Viado é animal desde quando, mano? Meu Deus do céu! E essas duas histórias? Qual o nome do personagem principal do desenho de Naruto? Goku! Goku o quê? Ficada de pau, hein? Que personagem bíblico passou três dias e três noites na barriga do peixe? Jó! Qual mês? Vem depois de abril? Massa! Que massa, porra! É meu bem, otário! O que o pai do seu pai é seu? Tio! O tio o quê, porra? É pra graça! O que é o que é? Corre! Mas não tem os pés! Esquece, migo! O cotó! Qual mamífero tem o pescoço longo? A cobra! Agora desvagaçou! O elefante seu burro e o tromba! Meu Deus, tu já viu o pescoço da cobra? Batei na ponta do rabo, mano! Qual a fêmea do galo? A perua! Mano, é a galo, mano! O uuuuuh! O O O O O O O C A C A C A C a C A G A M O O O O O O O !